Estamos aqui na Rua dos Amigos, o início dela, graças ao prefeito Ricardo Nunes, que esteve aqui um dia em São Mateus, e nós, do VPR, agradecemos ao prefeito por ter conseguido. Nenhum, Bruno? É isso aí, a gente fez um pedido para ele aqui, no bairro do Recanto, tanto na Rua dos Amigos, tanto na Rua São Paulo. Um paliativo provisório, e automaticamente ele atendeu a gente na hora. Foi feito um paliativo provisório, só que nesse meio a gente já fez o pedido para ele, do asfalto, porque há mais de 30 anos existe aqui esses moradores e convive com esse descaso aqui. E ele se prontificou que vai asfaltar. É isso não, Diego? Gente, para vocês entenderem, a gente sempre esteve na luta, na militância, tentando avisar quem mais precisava. E graças ao Ricardo Nunes, graças ao nosso vereador também, Gilson Barreto, também, sempre nos atendendo até o ponto que dava. Quando o prefeito conseguiu, de fato, visitar, ver a necessidade do pessoal daqui, ele não só nos ajudou, como sempre está de prontidão para todos os moradores aqui do Recanto. Então, nosso agradecimento ao prefeito Ricardo Nunes, vereador Gilson Barreto. Morgana vai falar aqui uma palinha aqui, que é uma das líderes aqui da comunidade, querendo ou não, era o Bruno, que eles residem aqui há muitos anos. Morgana, conta para a gente como é que era aqui antes que tudo isso acontecesse. Aqui, como toda a periferia, éramos esquecidos. Então, estamos agradecendo realmente ao prefeito Ricardo Nunes por estar, por ter arregaçado as mangas, passado por cima de muita coisa, para quem não sabe, para estar realmente atuando nas periferias. Então, eu venho aqui hoje muito feliz e dizer que no nosso próximo vídeo já vamos estar mostrando o asfalto definitivo aqui da Rua São Paulo. Também queremos agradecer, além do prefeito, a Sabesp, que já fez toda a parte de esgoto aqui na região. Só está faltando a prefeitura entrar e a prefeitura está entrando aos poucos. Eu digo sempre, Sabesp, a vida tratada com respeito. Isso aqui é só um paliativo e sabemos que o prefeito tem a intenção de melhorar. E a gente vai conseguir, porque aqui é visão, resultados. Para cima.